Aqui é o Chapitô, onde vai haver a grande apresentação do DVD do Hugo Sousa. O Chapitô, O Chapitô. É o teu primeiro DVD, não é? É o meu primeiro DVD e, pelos vistos, o último, a Rita teve a fazer a apresentação do livro. Sim, e o Alvin, mas eles são bons, olha, parabéns. Muito obrigado, vão ao meu site, o gessoa.com.pt, fiquem lá gajas nuas e tal, depois também tem um DVD se quiserem ver. Ah, este gajas nuas? Ah. Parabéns. Foi difícil, foi difícil convencê-los, mas podemos conseguir. Sim. 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 Sim.